De pés descassos contra o mundão Qual é sua meta, exa questão Vencer no jogo, talvez não A vida passa e cê fez o quê? De sete e meia a dois na esquina, moleque Perdeu a vida tentando levar um troco pra casa Se liga, pensa um pouco, repara Pois prega o que cê destaca Aqui na área leva matelada Noite passada eu sonhei com isso aqui Vi os moleque vencer e sorrir Eu vi o jogo virar e era foda Lembrou de alguém que me falava assim Vai, vai, quer fazer dinheiro tem que ser agora Quer andar de importado, cara, vê se não demora Só não esqueça que não dorme aquele que te guia Vai, vai, quer fazer dinheiro tem que ser agora Quer andar de importado, cara, vê se não demora Só não esqueça que não dorme aquele que te guia BG Mixer Dinheiro é mato, só não tá na nossa mão Porque pra nós só sobra uns trocados Não vai lá não, precisa não, mata ele não, irmão Ainda não Pra nós só sobra a prisão Erosão Filho no caixão Sentimento, solidão Podridão do lixão Que corrói o meu coração Pisa no prego descalço Só assanhaço Que não vem ao caso Palhaço Volume alto Que eu amo Acorda, mano Eu sou tutano Dispenso o cano Ou sou fulano Ou só passo o pano Eu sou a mente forte Tá no meu crânio Silencioso E subiu, mano, ideia Pra mim, parceiro, é titânio Bem que eu queria que a nossa história fosse outra Bem processada Com um vasto leque de escolhas Subir degraus demanda tempo e não é nada fácil Superar dificuldades é imaginável As ruas de terra me fazem lembrar das cenas Os pés descalço entre os barracos, madeirite velha Sobe o gás, ganha grana ou não é ninguém Notas de cem, um problema que vai muito além Necessidade ou omissão Me diz aí, parceiro, onde está seu coração? No cano do fuzil, barra, sola do sapato Ou no progresso, não fazendo o que é errado E você que não se segura A vida é um jogo de bola, de bolo, de bolo, de bolo Sonhar não é um bafinante Tem que ter a de noite E você que não se segura A vida é um jogo de bola, de bolo, de bolo Sonhar não é um bafinante De sete e meia, dois na esquina Moleque, perdeu a vida Tentando levar um troco pra casa Se liga, pensa um pouco, repara Pois pega o que se destaca Aqui na área, leva matelada Noite passada eu sonhei com isso aqui Vi os moleque vencer e sorrir Eu vi o jogo virar e era foda Lembro de alguém que me falava assim Vai, vai, quer fazer dinheiro? Tem que ser agora Quer andar de implacado? Cara, vê se não demora Só não esqueça que não dorme Aquele que te guia Vai, vai, quer fazer dinheiro? Tem que ser agora Quer andar de implacado? Cara, vê se não demora Só não esqueça que não dorme Aquele que te guia B&J Mixer O melhor do rap Brasília Fim de 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 Fim Obrigado.